Barba, cabelo e micoge Ô, Gordé, só pra pegar o gancho do futebol carioca aí Manda, já vi aqui O Fluminense acaba de anunciar aí, desmentindo o B.L. Silva Tiago Silva está de volta Gente, mas me ajuda eu te ajudar Me ajuda eu te ajudar, gente, pelo amor de Deus Eu tô aqui na Espanha, ele tá lá na Inglaterra O monstro está de volta, é isso? The monster's back home again Tiago Silva É, o monstro? O apelido dele é monstro? É, não sei Será que ele é amigo do Lisco e do Renate? Então o apelido dele é o apelido de monstro, Léo? Não, melhor ficar calado Eu ia falar aqui também, Léo Foi com o Bruno Voloschi ontem, já fez o serviço, Gordandro Ninguém para o Bruno Voloschi, não Pelo amor de Deus, enfim Tá aí então, Tiago Silva é do Fluminense E eu, B.L., você não tá sabendo de nada É, showball que o Fluminense vai disputar, o que que é? É, como é que é aquela Copa que o Luciano do Vale organizava, Léo? Copa Master 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 É, ué É a Copa Pelé Isso aí É É, mas essa aí hoje em dia é só em memória Os caras do Fluminense, o Marcelo, os caras assim Nossa, que bom que o Tiago Silva vem, aí o outro cara assim Nossa, ele vem com a mulher dele, vem Nossa Senhora A defesa do Fluminense Fábio, 42 anos 43 É Tiago Silva, 39 É Felipe Melo, que já deve ter o que? Uns 38 38 Marcelo 40 Marcelo com uns 36, 37, ó É Bom time, continue, Diniz Ué, poderia levar o Mariano também, quem sabe, hein Já jogou quando o Fluminense É mesmo, hein É dia desse, vai ter novo patrocínio pro Fluminense Previdência Vai, Previdência 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 No Fluminense, depois da Unimédia, agora é o Previdência É a média e o sênior, não é o velho sênior É, mas ele vai mesclando também com os meninos, né, e tal Vai, vai, vai Ó, a média de idade do Fluminense, 38 anos Ó, a média Dá estudão, só É, isso aí sim É E o Felipe Melo já tem a quarentinha, viu Quarenta É, quarentinha Ó, ESPN fez um levantamento aqui, ó Nossa Senhora Deixa eu ver aqui Ampa, defesa ideal A média da defesa, tá É de 38 anos Fábio, 43 Samuel Xavier, 33 Tiago Silva, 39 Felipe Melo, 40 Marcelo, 35 Somando as idades, chega a 190 anos É E a média de 38 anos É a mais velha da elite do Brasileirão Lelio Gustavo Fala, Lelio E lembrando, ô Ruiz, Carlos Júnior Pois não Que o Cano já tem uns 34 a 35 também, né Você sabe me dizer se o zagueiro Gun, ele ainda tá no CRB Ele se aposentou Porque eu tô pensando em pedir o Gun de volta pra fazer essa reedição aí Gun e Thiago Silva Na dupla de zaga do Fluminense Pra aumentar essa média agora pra 220 anos de idade Coisa maravilhosa Esporte TV Fluminense Somos todos anciões Romário Romário foi lá e ó O de casa Romário Isso aqui não Vai pra América Meu Deus do céu Não tem jeito